Oi gente, tudo bom? Então, né, pra comemorar aí essa semana maravilhosa de 10 mil inscritos eu vou fazer aqui uma coisa que não vai dar muito tempo, que é mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei que chegaram na verdade. Algumas já chegaram semana passada, outras essa semana, umas eu mostrei no IGTV outras eu não mostrei, mas vamos parar de enrolação, vamos mostrar aqui algumas coisinhas mas não, bastante, pra que tudo isso? Bom, eu coleciono DVDs, quem me acompanha sabe aqui, né e eu comprei DVDs numa loja chamada Videopérola e os DVDs estavam por R$2,90 e aí eu fiz a festa, meus amores. Vamos lá ver o que eu comprei? Não sei se essa luz vai atrapalhar eu mostrar pra vocês. Eu comprei o filme Chocolate com o Marci será que tá dando pra ver? Porque eu tenho um sério problema de que não dá pra ver, né eu não tenho aquela câmera frontal aqui, será que tá dando alguma coisa pra ver? Bom, Chocolate com a Marci, então eu comprei o DVD Comprei Um Amor à Altura com Jean do Jardin Não sei se dá muito pra ver, mas eu tô tentando, gente, tô dando o meu melhor aqui Eu amo esse filme, amo a versão também com Guilherme Franchella Amor ao Primeiro Filho, que é com a Isabel Carré e Patrick Bruel, que eu adoro Não sei se dá pra vocês verem Um filme francês A gente, é muito ruim eu não saber se vocês estão conseguindo ver Mas... tô dando o meu melhor aqui, vamos lá Comprei Uma Família de Dois, que eu sou apaixonada pelo Marci Então ainda deu pra ver aí, que eu amo esse cara Será que dá pra ver? Se não dá, eu vou ter que pegar a capa de cada um Que nem eu fiz da outra vez Faz assim, 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 assim Colheita Marga, é um filme que eu amo e que eu já falei aqui no canal Agora não sei se está dando pra ver Fala sobre o Lodomor Tem um vídeo aqui também que o pessoal gosta muito, que tem assistido Acertando o Passo é um filme britânico Foram todos R$2,90, gente Eu amo ver DVD, às vezes eu coloco, às vezes não tem nos streams da vida Trash, que é um filme que tem dois meus atores favoritos brasileiros Que é o Celton Mello e o Wagner Moura Eu adoro esse filme O que esperar quando você está esperando Eu adoro esse filme, apesar de muita gente não gostar Eu nunca li o livro Mas tá aqui, ó Esse aqui é o Sem Filhos com o Diego Peretti Eu ainda não assisti, mas eu amo esse ator argentino Então eu comprei Não sei se vai dar pra ver, que nervoso Fala sério, mãe, porque eu sou fã zoca assumida de Thalita Rebouças E tudo que é dela eu sempre compro Ela é uma inspiração Adoro ela, fofíssima Então, tá aqui Comprei as duas faces da lei, né De uma lei, faces da lei, tá certo? Que é com o Al Pacino e Robert De Niro Eu amo esse filme E eu tenho um pôster autografado dos dois Que eu ganhei numa promoção E que eu tô pra botar aqui em casa Então quando eu botar a trouxer da casa de meus pais Eu mostro melhor pra vocês Esse Acorte eu ainda não assisti Mas por R$2,90 eu falei Bom, se eu pagasse pra assistir Eu ia ser mais do que isso Então comprei também Que é com o Michel Rossini Ele é um atorzaço E acabaram Vamos de livros agora Que eu sei que livro dá pra vocês verem bem Eu recebi da Intrínseca o Coraline Então ele vai ficar aqui junto com os meus amados livros Gente, é muito maravilhoso Ele tem folha roxa, tá vendo? É muito perfeito esse E ele veio com um marcador muito perfeito Olha, uma história assustadora Sobre uma menina corajosa É uma das histórias que eu mais amo na vida Eu até tenho minha Coraline ali no lado Então, recebi esse de parceria da Intrínseca Queria mostrar o outro da Intrínseca que eu recebi Gente, lembra que eu fiz O vídeo do Silêncio da Cidade Branca? Então está aqui o livro Vou ler e vou dizer se é tão ruim quanto o filme Ou se estragaram o livro Porque eu quero muito, muito saber Porque eu acho que era uma história muito bacana Mas estragaram no filme Recebi a Barraca do Beijo 2 Eu devo ler esse final de semana Porque eu estou muito ansiosa Eu adoro essa história E não tinha capa original Então eles mandaram pra mim Tipo, antes, né? Spoiler! Recebi da Dark Side O Silêncio da Casa Fria De Laura Purchal Dá pra ver? Ah, é muito ruim não saber se dá pra ver Um dia eu vou ser rica pra ter aquelas câmeras Que viram pra frente, assim Comprei o livro do Harlan Coben Até o fim Porque eu assisti a série Falei, quero ver Não tem nada a ver com a série, gente É porque eu quero ler os livros dele Que eu ainda não tinha lido E esse aqui era um deles Ai, meu salário Finalmente comprei a Bíblia Ou melhor, E o Vento Levou De Margaret Mitchell Todo junto E eu pretendo reler Esse ano Talvez, talvez Fé em Deus que eu consiga E meu projeto de escrita Quem viu o último vlog Eu comprei Istambul Do Orfan Orhan Desculpa Pamuk Que é um cara que jogou o prêmio Nobel E falam que ele descreve a Turquia Como ninguém Então Meu querido Vai me ensinar muito sobre a Turquia Que eu nunca fui Mas eu quero escrever uma história E aí eu vou ler os livros dele Todos foram comprados na Amazon Que eu comprei Essa caixinha aqui Da Intrínsecus Foi mandada No dia 29 de abril E chegou na minha casa 2 de julho Eu até tenho uma abertura já Porque eu tive que fazer Uma limpeza e uma higienização Eu sempre falo da Intrínsecus Porque eu amo de paixão E aí Eu já mostrei o da Helena Ferrantes Que é o último Ainda não li o livro E essa aqui na verdade É a caixinha de maio Que de junho era da Helena Então Vamos ver aí O que que veio Ele vem embrulhadinho assim Tá vendo? Olha que perfeito, gente É o 020 A casa holandesa Ele sempre vem assim E pior que eu não trouxe Eu perdi meu estilete Ai que burra Dá zero pra ela Não vou conseguir abrir agora Eu tô sem tesoura aqui Não consigo A maioria de vocês já viu Então ó Vem assim Vem uma revistinha falando É da Anne Paché É de maio Vocês já devem ter visto Em todos os outros blogs A capa é esta aqui Esse livrinho É vermelho É vermelho, né gente Fica lindo ali na minha coleção Veio Esse aqui That was Aqui, ó Ah, que coisa linda E veio um negocinho Que eu acho que é tipo Uma almofadinha Ó Que lindo Deve ter a ver com a história Nossa Depois eu vou abrir Agora não estou conseguindo Então veio em príncipes também Nossa É isso Tudo que chegou Que eu comprei Obrigada em príncipes Pelo envio Obrigada aos meus parceiros É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não sei se vocês ainda gostam De vídeos assim Mas sempre vou mostrar um pouquinho Do que eu comprei Do que eu ganhei Recebi Para vocês Vou ficando por aqui Um beijo grande E até o próximo vídeo pessoal Tchau, tchau 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 Tchau